Olá a todos aqui que acompanham o canal, agora eu vim aqui ensinar pra vocês um adoçamento, tá? Esse adoçamento aqui é pra adoçar a pessoa, pra ele ficar manso, humilde, pra falar com você, tá? Então, se você aí tá brigada com seu marido, namorado, ficante, ou até mesmo você quer adoçar alguém aí da família, patrão, tá? Qualquer pessoa que você queira adoçar, você vai fazer esse adoçamento aqui. Esse adoçamento vocês vão fazer o que? Vocês vão precisar de um copo de água, tá? Três colheres de açúcar e três colheres de erva doce. Então, vocês vão colocar isso aqui pra ferver e vai fazer um chá bem forte com ele, tá? Deixa reduzir pela metade desse copo de água que você colocou no fogo. Aí depois, tá quente mesmo, você vai vir com ele sem coar a erva doce e vai colocar dentro de um vidro, tá? Coloca dentro de um vidro, aí você vai vir com o nome, tá? Da pessoa que você quer adoçar, escrito sete vezes num papel. O nome dele, data de nascimento, se tiver, você pode colocar também. Coloca, escreve sete vezes. Pode escrever, tá? Com caneta vermelha ou você pode escrever a lápis. Então, escreveu sete vezes o nome da pessoa, você vai vir com o seu nome por cima do dele e vai escrever sete vezes o nome seu por cima do dele, tá? Escreveu? Você vai pegar esse papel e vai colocar dentro do vidro aqui com esse chá de erva doce que ele vai estar quente aqui dentro. Aí você vai pegar e você vai pedir, tá? Para as treze almas bendita que adoce o coração de fulano. Aí você vai bater o pé no chão, tá? O pé esquerdo no chão três vezes e vai dizer que eu quero o fulano estar debaixo do meu pé esquerdo, que ele venha manso, humilde e falar comigo, tá? Então, se você quer ir adoçar o seu marido, você tem um ficante e você é tão distante, ele não está te procurando, você quer fazer ele vir te procurar e falar com você, ele vir chamar você, você faz esse adoçamento aqui também, que é para ele vir aí falar com você, humilde, tá? Ele vir manso para vir falar com você. Então, vocês entenderam, né? Então, fez o chá, colocou dentro do vidro, colocou o nome, tá? Escrito sete vezes o dele e depois o seu por cima do dele. Aí, o chá quente, tá? Você põe o chá quente no vidro e põe o nome no chá quente, sem coar. E aí, você vai ali bater o pé três vezes no chão, tá? Vai pedir aí para as treze almas bendita que ele venha adoce, tá? Que adoce o coração de fulano. Aí, você vai bater o pé três vezes no chão, pé esquerdo, e vai ali falar que ele diz que você quer ele, o fulano de tal, debaixo do seu pé esquerdo. Que ele venha manso, humilde, falar com você. Que ele venha adoce, tá? Então, você vai pedindo aí tudo o que você quer. Então, você vai fazer para as treze almas benditas, tá? Esse adoçamento aqui, ele não pode ser feito na lua minguante, tá? Você pode fazer ele qualquer dia, qualquer lua, mas não pode fazer na lua minguante. E aí, você vai guardar esse vidro. Então, sempre que você precisar fazer esse adoçamento, você faz, renova ele, tá? Deixa esse guardado, vai lá e faz outro. E deixa guardado também. Então, sempre que você precisar, você pode ir renovando esse adoçamento, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Não vamos esquecer de se inscrever no canal.